Oi! Hoje é o dia mais esperado da nossa viagem, dia de ir pro Pier de Santa Mônica. Ai, lá é tão lindo! Tem o mar, tem um parque em cima do mar, tem uma calçada enorme cheia de palmeiras, coisa mais linda! Eu amo aquele lugar! E é por isso que hoje eu vou te levar junto comigo. Porque amiga, é pra essas coisas, né? Mas antes eu preciso me arrumar, né? E vamos começar por esse cabelo. Geralmente, quando eu viajava para os Estados Unidos, eu deixava pra comprar o shampoo, o condicionador, tudo aqui. Só que eu sempre me decepcionava porque primeiro eu achava muito caro. Dificilmente eu achava alguma coisa que desse boa pro meu cabelo. Por isso agora eu trago de casa, eu não corro esse risco mais. Porque, imagina, 10 dias com o seu cabelo ficando esquisito, não dá. Nessa viagem eu trouxe meu patão de quilo da Nasco Origem, mesmo pesando bastante, porque eu não consigo viver sem, são 10 dias, né gente? Então eu trouxe esse, é mamão com açúcar, que é o meu preferido desse momento, porque eu tenho deixado meu cabelo muito maravilhoso. E ele é pra tratamento de cabelos fracos e quebradiços, que é o meu caso agora, depois que eu descolorei. Então, vamos lá! Como uma princesa! Oi gente de toalha, que mesmo quero bater um papo antes da gente começar a se maquiar. Bem íntimo mesmo, porque eu tava pensando aqui, vocês sabem que eu faço parte da campanha Celebre Sua Beliza da Nasco, eu sou uma das embaixadoras, que é sobre você se descobrir bonita. Só que eu fiquei pensando, essa semana pra mim foi uma semana muito terrível, uma das piores que eu já passei. Um dos meus pontos estourou e infeccionou. Foi um seroma que formou aqui embaixo, que fica soltando um líquido como se fosse uma torneirinha. Esse seroma, ele causa muita dor. Muita dor do ponto assim que eu não consegui levantar o braço pra encher meu cabelo. E eu não consegui andar direito, eu não consegui tomar banho. Além disso, ele dá muito desconforto, calafrio, febre de um nível que você não tá entendendo. A febre era tanta que eu ia dormir chorando, eu ficava a madrugada inteira gemendo, ninguém dormia com o meu lado, eu ficava tipo... E aí eu fui dormir uma noite dessas, normal, tranquilo. Quando eu acordei, eu tava com duas espinhas gigantes que saíram por conta da febre tão alta que eu tava sentindo. E foi muito sofrido, porque tem toda aquela pressão de eu tô viajando com outra pessoa, ou é a primeira vez dela aqui, ela quer ir passear e eu tô presa aqui no quarto, delirando de febre. E nessa hora eu olhei pro espelho e falei, como é que eu vou descobrir minha beleza? Só que eu já não tinha descoberto minha beleza antes. Foi aí que eu pensei, descobrir a beleza é uma coisa assim, que não é uma vez só na vida. E às vezes a gente se sente mal porque a gente acha que é fácil. A gente fala assim, ah, fulana descobriu a beleza dela, eu não descobri a minha, qual que é o meu problema, sabe? Mas não é bem assim, não é fácil. É um processo diário. Você não descobre essa beleza uma vez só e dura pra sempre. Vai ter dias que você vai tá bem, vai tá ótimo, vai ser fácil descobrir essa beleza. E vai ter dias que você não vai tá bem, que você vai tá doente, que você vai tá com a autoestima baixa. E é essa hora que é mais importante ainda você encontrar a beleza em você. E aí eu falei, bom, não dá pra ficar doente pra sempre, eu acho. E eu sei que o meu psicológico ajuda muita coisa. Fui no médico e aí eu fui tentando cuidar de mim, sabe? Hoje é o primeiro dia que eu tô me sentindo melhor. Depois dos dias que eu comecei a ficar ruim. E eu tô muito feliz que a gente vai conseguir dar uma passeada no nosso último dia de viagem. E hoje eu vou fazer uma maquiajona linda. Escovar o meu cabelo na medida do possível, com a Ju me ajudando. E eu vou descobrir minha beleza. A gente tem que se esforçar pra gente se sentir bem. Aproveita que eu tô tendo esse papo íntimo com você aí. E me conta aqui embaixo qual foi a vez mais difícil que você encontrou pra descobrir a sua beleza. E como você fez pra encontrar ela. Então vamos lá, né gente? Vamos cuidar desse cabelo, que eu já deixei ele lindo. Então não vou deixar a base nele não. Quero nem saber. Vou colocar essa bela lacinha, combinando muito ótimo. Como minha pele já tá meio reclamando da vida, né? Não dá pra gente vacilar, né? Passar a base sem um primer antes não vai rolar. Vou usar primeiro o Fire Style, esse roxinho. Porque o branco ele vai ficar muito oleoso na minha pele. Então uma gotinha em cada lugar. Hoje a maquiagem vai ter que ser bem rapidinha. Porque como eu disse, eu não posso movimentar muito meus braços além disso. Ele começa a doer muito aqui. Vim aqui pra dentro do banheiro pra terminar essa maquiagem. Porque por incrível que pareça, a luz aqui dentro tá melhor do que lá fora. E eu tô gravando esses vídeos aqui durante a viagem com o iPhone. Ou a gente aceita gravar com o iPhone ou não tem vídeo. Então é melhor ter vídeo. Se Selena Gomez faz um clipe inteiro usando o iPhone, quem sou eu pra rejeitá-lo pra gravar os meus humildes vídeos? Parece que eu fiz uma plástica no nariz. Vou deixar o pó no rosto até eu terminar toda a minha maquiagem, basicamente. E antes de tudo isso, eu vou fazer a sobrancelha. Vou colocar os cílios proxiços. Vou passar o batom. Vou passar a máscara de cílios. Aí sim eu vou tirar essa parte branca. Passar o blush. O iluminador. Enfim. Tô falando tudo isso porque eu tô achando que nesse banheiro tá dando um pouco de ruído. O nome é Eco, na verdade. Então vou te deixar curtindo esse som. Esse som incrível da DJ Kim. Encontre a Juliana. O que você tá fazendo? Nada. Que eu tô amassada. Vamos pro pier? E esse aqui é o nosso estúdio. A gente tentou gravar esse vídeo todos esses dias da semana, mas como eu tava passando mal, a gente não conseguiu. Todos os dias a gente acordou e arrumou tudo isso aqui. Eu falei, agora eu vou filmar. Aí eu acho que eu vou filmar mesmo, tá tudo uma bagunça. Aí eu falei, ah, deixa pra lá, é vida real, sabe? Esse aqui é o nosso estúdio que a gente alugou pra ficar morando aqui em Los Angeles por enquanto. O estúdio, ele não é bem uma casa, porque você só tem uma peça. Mas ele também não é um quarto, porque você tem uma cozinha improvisada. E você consegue viver aqui dentro sem fazer o check-in no hotel. Temos um micro-ondas, uma frigideira, uma cafeteira, salgadinho de bolinha, fotinhos lindos, você, televisão, e assistante que eu achei maravilhosa e gostaria de copiar. E vai pra minha casa. E calça de Natal. E calça de Natal! Obrigada, você é maravilhosa, eu te amo tanto. Chegamos em Santa Mônica. A gente ainda não tá no PIR, porque o PIR é aquele lá que vocês tão vendo. Mas a gente tá indo pra lá agora mesmo. Gente, isso aqui é tão lindo. E eu fico de cara com isso aqui, igualzinho GTA. É incrível. E eu fico de cara com isso aqui. Minha primeira roda gigante. Caraca! Mas subi de novo? Não, tá tudo bem. Eu queria descer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí